Aí você vê a torcida da Holanda, é mais numerosa que a torcida de Portugal. Portugal jogando com seu uniforme de ouro, todo ele é um vermelho fechado, muito mais pra Bordeaux do que pra vermelho. Aí como Portugal começa sempre os seus jogos, armações de Filipão. E agora fica aqui com a Holanda e Portugal. E a Holanda chegando pro primeiro chute, a primeira finalização. Primeiro chute do Van Pommel. Aí o menino, Cristiano Ronaldo, que é muito ligeiro, muito esperto. E Pinto, primeiro cartão amarelo, hein? Portugal ganhou quatro jogos e perdeu a semifinal pra Inglaterra. Olha a bomba, bola batida pro gol. Portugal perdeu a semifinal pra Inglaterra, time da casa por 2 a 1. Partiu o Van Pommel, com os perna esquerda, no centro do gol, a defesa tranquila do Ricardo. Pelo meio cortou o costinho. E olha só. Vem aí cartão amarelo pro Bula Russo. Tá chegando junto. Onde as travas da chuteira pegaram o Cristiano Ronaldo. Foi uma entrada muito dura. E lá vem Portugal, lançamento na frente. Era o Pauleta que tava por ali. Pode mais perder. Ô, Mandersa, que é isso? Muita experiência, tranquilo, capitão. Meu amigo Fausto Silva comandando o show de atrações do Domingão do Faustão. Olha a bola batida. Mas, à direita do gol do Ricardo. Olha só. Preocupação, departamento médico. Percebe-se pelo olhar dele ali que é complicado. Que você, torcedor brasileiro, tá acostumado. E vendo o Filipão nos times por onde passou. E houve o toque de mão, Ronaldo? Eu não vi, mas tá complicado. Agora ele tá vendo cartão amarelo do jogador português que tinha feito uma falta aqui na lateral. Olha agora, quem sabe agora. Chegou no Pauleta, ajeitou. Olha a chance, Maniche. Gol! É de Portugal! Maniche, número 18. Falcão dizia, a bola não chegou no Pauleta. Na hora que chegou no Pauleta, ele tocou no Maniche. O Maniche meteu pro gol. Enlouquece o torcedor português. O time do Filipão, você na frente, 1x0. Aí, cruzamento, vem bola pra área. Chegou batendo o Matissen, batendo muito mal, jogando longe do gol. Apenas tiro de meta pra Portugal. E olha só, essa é legal, hein? Carrega a Van Persie. Meteu na área pro Kutcher, assumia a bandeira. Do Evgenvolding. Marcando o impedimento. Aí o Maniche arriscou, bateu pro gol. A bola passou. Toccoli no meio, Cristiano Ronaldo. Cheio de graça. Maniche. Trouxe no meio, pra Décoa arriscou, tentou. Ah, Débora, que abuso, Débora. Olha como ele vai pra cima da marcação do Miguel. Trouxe pro meio. Ui, Miguel. Assim, você faz gol, mas tem que fazer gol pro outro lado. Encarna a marcação. Bobinho perdeu. Tem que dar cartão pro Kostinha. Ele já deu cartão pro Kostinha. É magrinho o Kostinha, mas chega duro. Não tem a menor condição. Tá se arrastando em campo. Já devia ter saído faz tempo. Entra Simão Sabrosa no lugar. Do Cristiano Ronaldo. E tá chorando, menino de 21 anos. Trabalha na perna esquerda. Bonita a finta, bonito o lance. E chutou pra fora. Bonita jogada do Fan Persi. E Portugal, se tomar essa bola é perigosa. Roger acabou se dando bem por ali. Koku. E pegaram ali a perna do Roger. E fechou o tempo pra cima do ato. Olha o Landa chegando. Já não tava valendo mais nada. O Bandeira já tinha apontado no primeiro lance. Perigo pra Ricardo. Partiu o Stader. Longe do gol. Muito longe do gol defendido pelo Ricardo. Aí vem Portugal. Simão Sabrosa. Meteu pra área. Chegou. Olha o gol. Van der Sar salvou o time da Holanda. E só não foi o gol porque era o Van der Sar que tava ali. Aí o cruzamento. Simão bateu. Costinha de cabeça. Van der Sar na defesa. Ontem que jogo foi aquele. Vitória da Argentina na prorrogação. Vai expulsar. Agora vai expulsar. Porque ele botou a mão na bola. No caminho. Infantil a expulsão. Lançamento pro Filipe. Ele cortou a rola com a mão. O Filipão vai à loucura. Então deixa eu ver aqui. Porque eu tô achando. Que ele tirou. Pra tentar jogar no contra-ataque. Olha o lançamento pra área. Ricardo cai pra fazer a defesa. No toque de cabeça ali do Kut. Cruzamento. Bola pra área. Tentativa. Bicicleta. Na trave. No chão. Ei, Filipão. A estrela do Filipão. E lá vem Portugal. Lá vem com o Miguel. Botou na frente. Ninguém para. Ele vai. Chutou. Cruzado. Andersar fez a defesa. Ei, jogo que promete. E agora o Petit que acabou de entrar vai tomar cartão amarelo. Cartão amarelo pro Petit. Rolou de lado. Lá vem bomba. Bola batida pro gol. O chute do Van Bommel. Olha a Holanda uma bomba. É um bombardeio holandês ali pra cima da defesa de Portugal. Agora sim você vai entender o que eles andam cochichando. Hoje no Fantástico. Olha o chute. Do Figo. Mas a tranquilidade da defesa do Van der Sar. É o que ele sabe. Pisou na bola. Rolou. Maniche. Bateu. Van der Sar foi lá. Ele vai. Parece que tá em câmera lenta. O tempo vai passando. Passamos os 12. Olha o Ricardo. Se atrapalhou na defesa. Que é do Barcelona. Fez o toque na frente. Pro Simão Sabrosa. Tudo bem. Fica e falta. Falta em cima do Deco. E o Petit já saiu lá de trás pra dar uma de xerife. E o cartão amarelo. Atendendo a pedidos dos jogadores portugueses. Simão Sabrosa pra cobrança. Vai Portugal pra cobrança de falta. Partiu Simão. Bateu. Tocou na rede pelo lado de fora. Tempo vai passando. Passamos dos 15 minutos. Partiu. E reclamou que tomou uma cotovelada. E tá expulso o Mula Russo. Esse que deu a pancada. Foi ele que deu a pancada. E tá fechando o tempo ali. Com o Felipe Cocu. O Felipe Cocu ficou no meio dos jogadores portugueses ali. Esse jogo tá confuso. Aí a jogada com o Coit. Bateu pro gol. A bola desviada. Firme a defesa do Ricardo. A sobra do Van Persie. É habilidoso. Fez a fita. Cruzamento. Esperto. Esperto. O Ricardo viu que não vinha fechando ninguém do outro lado. Deixou a bola passar. Tenta o cruzamento. No meio do caminho. Tirou. Nuno Valente. Passa. Sufoco. Portugal. Os jogadores bateram ali cabeça com cabeça. O próprio Robinho tá sofrendo com o... Ih, agora vai pegar o... Agora vai. Agora vai pegar o... Sabe por quê? Porque o jogador holandês não jogou a bola pra fora. A bola tava com o Deco. Olha lá. Virou briga. Pera um pouquinho, Arnaldo. Tem que ser expulso esse holandês que agrediu ali o jogador português que agrediu o Petit. O Deco foi e deu a pancada. Porque a Holanda não teve aquilo que é o espírito esportivo. O estádio inteiro tá vaiando de devolver a posse de bola pra Portugal. Também tomou o cartão amarelo. É um festival de cartões amarelos. Agora. E vem bola pra área. E ela vai pela linha de fundo. O mínimo que a Holanda podia fazer agora é ter pegado essa bola e ter jogado pra lateral. Muito feio o que fez o time holandês. E agora cartão amarelo pro Ricardo. Ah amigo, vai ser pancadaria agora. O Nuno Valente chegou e pegou por trás. E tomou o cartão amarelo. Os botões pra explicar a tática. O Mortosa que é o velho parceiro. E olha lá. Ele vai expulsar o Deco. Vai expulsar. Tá expulso o Deco. Tá expulso o Deco. E o Filipov colou. Toda atitude antidesportiva do time holandês. E tá feio mesmo o que o time holandês tá fazendo. E o Figo fica prendendo bola. Isso não pode fazer contra o time holandês. E olha o lançamento. A chance do gol do empate. Tenho dúvidas nesse impedimento. O Arnaldo vai dizer depois. Fiquei com a sensação que o Kut estava impedido. Olha lá a Holanda chegando. Impedimento, seu bandeira. Entrou o Venegur of Heselink. Ele se chama Ian Venegur of Heselink. Van Basten põe todos os atacantes que tem direito. Ele que toca de cabeça. Grandalhão. Tentativa de bola batida pro gol. Tem 1,90m. Livre. Quem sabe define. Bate pro gol, Miguel. Pé direito tocou pro meio. Tava impedido o Simão. O toque de cabeça. Bola pro meio. Girada pro gol. O Ricardo cai pra fazer a defesa. Tava livre pra jurar. Trabalhou com o Schneider. Bateu pro gol. A bola passou na cara do gol do Ricardo. Ô, jogo maluco. Pressão total da Holanda. Se segura Portugal no time com a cara do Filipão. Olha a bola. Uma bola vai pra fora. Filipão vai entrar em campo. E agora vem cartão. Fombrouco Rocha é vermelho. É o segundo amarelo. Vai tomar o vermelho. Cartão vermelho para Fombrouco Rocha. Olha o segundo gol pintando. Thiago bateu. Saiu à esquerda do gol de Vandersa. É escanteio, hein? Três expulsos estão ali, ó. Outro é o Bula Russo. Vai terminar. Viajou a bola no meio campo. E os jogadores vão se abraçar ali no meio de campo. Volta a viver um momento histórico em Copa do Mundo a seleção de Portugal. Portugal que só tinha vindo a três Copas do Mundo. Em 66, chegou ao terceiro lugar. Olha o Filipão ali.